Meus amigos, aqui na Delegacia de Polícia Civil, eu estou aqui com o Johnny, que é tecladista da banda Geração do Forró. Olha só o que aconteceu. Ontem ele voltou da escola por volta das 9 horas da noite. Da noite, o que acontece? Ele já chegou, viu que a casa dele, a janela estava arrombada. E aí ele adentrou a casa, observou que estava faltando alguns pertences dele. O que? Dois notebooks e mais de dois mil reais. Prejuízo grande, não é Johnny? Demais, demais, prejuízo. A gente está na luta, no trabalho, aí chega da escola, a gente está no dia a dia, aí chega da escola cansado, aí vai olhar e acontece isso com a gente. Uma decepção, né? Demais, demais, demais. A gente só pede a Deus que possamos se recuperar. E Johnny, você aí é um tecladista profissional que trabalha na área, eu acredito que nos seus notebooks tem material seu de música, da escola? Sim, tem tudo, da escola, de música, só que a gente é um pouco prevenido, a gente preveniu, colocou antes, entendeu? A gente tem guardado no HD, mas a gente precisa desses pertences, né, para o trabalho do dia a dia. O trabalho do dia a dia, para estar editando um áudio, fazendo uma montagem. Exatamente, a gente também trabalha com fly, divulgação de festa, aí a gente precisa, né? Verdade. A gente só apela para a associação, sociedade, aliás, que a gente possa recuperar, que eles possam divulgar, entendeu? E ajudar a gente a recuperar. E Johnny, você é morador ali no bairro? É, bairro Garapé Grande. Já próximo ali de quê? Da Rua Reciclagem, próximo ao posto. Próximo ao posto, né? Tá aí, eu conversei aqui com o Johnny, a gente lamenta muito essa situação, porque é um prejuízo grande. E Johnny, os dois notebooks estão avaliados em média de quanto? 4.200. Cada um? Não, os dois. Os dois, né? Portanto, gente, você que vê aí esses vagabundos que furtaram aí a residência do nosso amigo Johnny, da banda Geração do Forró, denuncie, ligue para a polícia militar, para a polícia civil, dê informações para que esse elemento possa ir para ali, para aquela grade primeiro, daqui da DP local e daqui para o presídio. Mas, Johnny, deixa eu te perguntar uma coisa. Lá na tua casa tem alguma câmera, tem algum local que filmaram esses elementos? Não, não, na verdade não. É a área, é um espaço de eventos, só tinha os cachorros mesmo que ficaram lá. E a gente achou muito estranho porque os cachorros estavam presos e fizeram isso tudo e os cachorros não atiram isso. E os vizinhos não suspeitaram. Isso aí que a gente está suspeito. Eu acredito, Johnny, aí que alguém que conhece a sua rotina, a rotina lá do local. Justo, justamente. Justamente. Tá aí, essas são as informações direto daqui da Delegacia de Polícia Civil. Conversei aqui com o Johnny, tecladista da banda Geração do Forró, daqui de Coroatá. E vamos esperar que as medidas aí por parte da polícia militar e polícia civil sejam resolvidas aí e consigam prender o elemento ou os elementos aí envolvidos neste furto. Cris Soares para as redes sociais.